Gente, vamos lá. Eu já estou pré-maquiada porque eu acabei de chegar do serviço, então vou fazer uma maquiagem como se eu tivesse indo sair agora. Eu acabei de chegar do serviço e vou sair. Finge que é assim, mas não vou sair, vou tomar um banho. Eu vou começar com esse lápis aqui da Louis Ansi. Esse lápis é de sobrancelha, mas eu vou usar ele para marcar o meu côncavo, para fazer o estilo de maquiagem que eu quero. Vamos lá. Eu vou pegar esse marronzinho aqui dessa paleta Be Butterfly. Esse marrom aqui, ó. E com um pincel bem fininho, eu vou como se eu fosse esfumar, mas eu não vou esfumar. Eu vou tentar marcar um pouquinho, só que puxando para cima, ó. Eu estou marcando mais essa linha, só que eu estou puxando a sombra também, entendeu? E agora, gente, esse pincel, ele veio na Naked 2, tá? Ele é o 88N26F. Então, ele tem esse lado fininho, que é o que nós usamos agora, e tem o outro lado que ele é um pouquinho mais gordinho. Eu vou pegar esse outro lado e eu vou esfumar as bordas aqui, ó. Bem de leve, tá com a mão bem leve. Eu vou voltar com o lápis marrom e eu vou fazer um delineado. Fiz o delineado, eu vou voltar com aquele marrom que eu usei em cima e eu vou aplicar por cima do delineado, tá? E aí, gente, agora eu vou pegar essa sombra da Intense e eu vou aplicar ela na minha pálpebra, entre o delineado de baixo e a marcação do côncavo em cima. Olha o poder desse olho, gente. Maravilhoso, né? Eu vou só retocar a máscara, tá? A máscara que eu estou usando é a Soul, da Eudora. E aí eu vou só retocar, tá? Porque eu já estou com ela aplicada, como eu informei no começo do vídeo. Eu acabei de chegar do serviço. Prontinho. Ó, já finalizei o outro olho, já retoquei o meu contorno, meu blush e nenhuma novidade. Agora, nós vamos para o iluminador. O que eu vou usar é esse do Bote, que é o meu preferido da vida. Eu amo esse iluminador demais e eu vou passar com o pincel escovinha mesmo, tá? Então, eu vou passar aqui no alto da minha bochecha e na pontinha do nariz eu passo com o próprio dedo mesmo. E eu gosto de aplicar um pouquinho aqui também, ó. Bom, eu ia aplicar o batom que eu estava usando durante o dia, mas eu acabei de perder ele. Não sei onde ele foi parar. Então, eu vou aplicar esse aqui, que também é um rosa muito lindo. Tiara de Seda, da Dylos. Só que ele é um rosa mais chamativo. Finalizada a make de hoje é essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que o vídeo de amanhã é lá no Instagram. Então, corre no meu Instagram, já me segue para esperar o vídeo de amanhã, que também é uma outra maquiagem maravilhosa, tá? Então, por enquanto é isso. Até a próxima!